Pela oitava vez, Sartori atrasa os salários dos servidores. Primeiro alegava que aumentando o imposto ia conseguir resolver os problemas. Depois culpava a dívida com a União. Está arrecadando mais impostos, não paga a dívida com a União e os problemas continuam. Com certeza é um plano maquiavélico para fazer aprovar na Assembleia Legislativa, através da chantagem e do terrorismo, o PL 44, que terceiriza o serviço público e vender o patrimônio público que ainda resta aqui no Estado. Não deixemos isso acontecer. Vamos combater esse plano que prejudica o Estado, que leva à falência o Rio Grande do Sul.